Aí, vamos ver o outro X-Racing, já que a gente tá aqui, que acabou de sair ontem. Um recado rapidinho, Edu do X-Racing. Rapidinho antes de começar o vídeo. Pra você que quer aparecer aqui no X-Racing, é só você abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito ali. Envie o seu vídeo. Manda o teu vídeo, Shad. Um abraço. English version in the description, caralho. English version ainda, cê é louco. X-Racing também é gringo. Uma nota de 10 pau voando, orra. Quem vai pegar uma nota de 10 pau no meio da rua? Meu Deus. Quebrou o retrovisor da moto por 10 pau. Vai gastar 100 pra comprar outro. Meu... Era armadilha. Pau, tá o 33 agora. É, o que vem fácil, vai fácil. Olha o Ford de casinha ali, professora. A chave tá no porta-mala. É o quê? Hã? A chave deu. A chave tá no porta-mala ali. Não, a chave. Ué. Que é perder ali. Ô, piá. Catequese ali? Fala, família. Dá atenção. Que é isso, mano? É pra... É pra pegar o iFood? O que que será que é isso? É preguiça? O que que é? Não sei se fala pra mim. Meu Deus, mano. Ai, caralho. Açaí. Vai lá, tinha pra eu puxar esse açaí. Mano, o bagulho deu 40 e poucos reais, velho. Sim, mano. Obrigado, bom apetite. Porra, ela deu 50 e ele jogou duas moedas ali. Que um setapo. Ai, caramba, mano. Ó o grau, ó o grau. Só tem dúvida só. Ó o grau ali. Ué. Picada de abelha no meio dos dedos. Ai. Ai, que dor. Nossa, picada de abelha dói, né, mano? Caramba, velho. A abelha veio com ferrão certinho bem entre meus dedos, velho. Nossa, tomar picada de abelha enquanto dirige, mano. Ai, que dor, cara. Ai, esse lugarzinho doido. Putz, mano, mas que azar que eu tive, cara. Esse merece ser entrevistado, hein? Dói e dói. Esse sim, mano. Caralho. Já deu quantos por hora a janela? Já deu quantos por hora? O cachorro. Oi, Tentinha, tá bom? Tentinha, tá bom? Por aqui mesmo ou não? Por aqui mesmo ou na estrada? Na estrada? Bacana. Foda. Muito louco, muito louco. Cyberpunk. Zika Tuber. Puxa, que porra não foi essa, velho? É o nome desse mano. Tine Master, diretamente. Foi o carro ou foi, irmão? Pera aí. Foi o carro ou foi? Foi o carro? Caiu só? Caiu sozinho ele. Dá pra levantar, meu filho? Tá bêbado, será? Dá pra levantar? Eu acho que tá aí. Olha. Ah, tá. Chapado, velho. Chapado. Chapado. Eita, pô. E p*** de bicicleta, velho. Ave Maria, velho. Conhece ele não, é? Se é o peito da escola. Pra ligar pra alguém aí? Cadê? Bora, né? Bora. Levanta, homem. Levanta, homem. Levanta, homem. Senta aí, senta aí. Perigo da p***, né, velho? Caralho. Eu vou embora, eu vou embora. Tá lombrado. Caiu aí. Queda da peste, ele levou de bicicleta. Pô, eu pensei que foi o carro que tinha batido nele, mas não foi não, ele caiu sozinho. Caiu de lombra, porra. Lombra da peste. Ah, o tanto de polícia, menino. Caraca, moleque. Da hora. Vai pra trás, porra! Vai pra trás, porra! Calma, moça. Oxi. Botou a moral. Peste mesmo, porra, velho. A maldição tá aqui, tem que ficar atrás. Tá, valeu. Valeu. Ah, queria só se enturmar, mano. Fazer amizade. Virou crime agora, é isso? Áudio de chuva. Ah, ASMR. É, ASMR pra dormir assim, né? ASMR. ASMR. Oxa vida, cara. Quer parar na rua de trás aqui? Nossa, no meio da chuva ainda, mano. Que desgraça. Meio, arrancou. Meu Deus, mano. Parece um cenário caótico, só pela chuva. Vamos sair da chuva? Só arrancou, galera. Tá, amassou um pouquinho aqui. Tá, amassou aqui. O gilis maior foi ali do carro mesmo, velho. Caralho. Como que a moto fez isso? Bora trabalhar, né? Posteriormente, o motoco disse ao X-Racing que só não se machucou por conta do protetor da moto que impediu que o carro atingisse sua perna. Ah, galera, mas pelo menos, né? Que não me deixasse na mão com uma hora de bateria, né? Às vezes eu ligo a câmera já... São três... Eita, porra. E aí? Caralho, mano. Só bico, ó. Machucou aí, mano? O cara tá com uma geladeira atrás. Machucou aí, mano? Não, tá suave. Tá suave? É que eu parei no laranja por causa do radar, mano. Ah, tá suave. Aí eu falei, puta, mano. Será que foi na hora que eu parei? Porque eu era o primeiro, mano. Aí ele parou atrás de mim. Eu falei, caralho. Reunião nos motoboy. É o mini freezerzinho, né? O frigobar. O cara já... Porra, anda de moto e toma. Água gelada, né, mano? Você tem que ter uma água gelada. Tomar no cu, tomar água de torneira. O helicóptero, boy, vai pousar, mano. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ô, peraí, rapaziada. Pássimo, caramba. Meu Deus. Cara, o helicóptero pousou, rapaziada. Será que é emergência, boy? O cara é felizão. Ele não vai fugir esse, mano. Caralho, não cabe o helicóptero de perto, boy. Queria ser feliz igual a esse cara. O cara, mano. Aí eu tava passando, o helicóptero desceu. Meu Deus, vai cair, boy. Bora atrás. Bora atrás. Tá aí, ó. Eu mesmo segui o motorista. Visto uma discussão entre um grupo de pedrestres e ocupantes de um carro e não li tudo. Então, eles supostamente começaram a tentar pegar os objetos, não li tudo. Não roubou. 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 Isso aí parece muito virada de ano. Não roubou. 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 Feliz ano novo! Roda Punk, carai! Feliz ano novo! D-d-d-d-d-d-d Tá pegando fogo no alvo e des carrying! Caralho. E agora? Reza e chora, né? Reza e chora. Tão, 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 tão. O que que foi isso? Entendeu? Nossa, mano. Que perigo, velho. Tão, 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 tão. Ó, agora, hein? Casimiro, meteu essa? Pedrinho da bike. Tão, tão, tão. Aí, X-Racing. Olha isso. E que... Meu Deus. A moto tá levando o carro ou o galo tá puxando a moto? O que que tá acontecendo, mano? Ui, ele levando a moto. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Esse cara aí. Caralho. É o novo Uno, né, rapaziada? Com uma traseira de moto. Cara, gambiarra. Pura gambiarra. Com uma traseira. Deixa eu fazer.